O que é que eu faço? Tá sem dinheiro? Tá mandado. Oi. Alô. Oi, filho. Não é filha não. Alô. Oi, filho. Não é filha não. Filha é o caralho. É o Rogerinho. Ô, Rogerinho. E aí, quer negociar? Negocio? O que que tá acontecendo? Tá dizendo o seguinte, a filha foi confundida com a filha de empresário, tá sob o meu poder na minha quadrilha. Certo. E aí? E aí eu quero saber se você quer negociar sem envolver a polícia e trazer um dinheiro aqui pra me liberar pra ela. Pode ser, só que eu tô aqui no Serra Azul. Mas aí, como é que... Eu tô aqui no Serra Azul no Rai Té, deixa eu ver. Não, eu tô mais abaixo um pouco. Mas você vai saber onde que é, não. No momento certo, você vai saber. Certo. Então, o que que quer que eu faça? Eu quero saber se a filha conseguiu de 50 mil reais pra cá vim trazer pra vim buscar ela numa boa. Mas eu tô na cadeia, irmão. Como é que faz? Ih, você tá na cadeia, grande? Caô. Mentira. Eu tô aqui no Serra Azul no Raios 7. Raios 7? Eu tô português de janeiro, cara. Complexo de Bangu. Pô, foda, hein? Caralho, grande. Caio em Serraão também uns 11 anos atrás, mano. Ah, o meu foi pior. Caiu quanto tempo? A recepitação. Não, mas o meu foi três homicídios também em 74, cara. Nossa, tá fodido. Tô tirando 11, não tô te falando. Nossa, tá fodido. Pô, capitão, tô na correria mesmo, valeu? Foi mal cair no teu telefone. Aqui é um cara inteligente. De prazer que eu sei que eu tô falando com uma pessoa que conhece o crime também, valeu, irmão? Bom fazer esse tempo. Mas aí tem um número novo da filha aí de baixo, não é? Números novos que saiu? 597, 598, 999? Pô, então não tem nada aqui, não. Acabei de pegar o... Porque muitos tipos novos saíram. Esse número novo é bom que a gente cai em linha de que outras pessoas. Tô caindo na mesma linha sempre, cara. É, eu tô com o Radinha faz pouco tempo, filho. Agora eu consegui fazer a entrada. Porra, valeu, cara. Vela por ele aí, valeu, campeão. Vela por ele aí que você é a única coisa que a gente vai falar aí fora. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.